Olá, nós voltamos nesse momento a Porto Alegre, onde a presidenta Dilma Rousseff inaugura daqui a pouco o Aeromóvel, que é um meio de transporte que utiliza veículos leves. A presidenta Dilma Rousseff acabou de fazer a primeira viagem de ida e volta da estação Salgado Filho para a estação da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que neste sábado cumpre a agenda em Porto Alegre. O trajeto de 814 metros vai ser percorrido em apenas dois minutos. O projeto é pioneiro no país, foi totalmente desenvolvido no Brasil e utilizou tecnologia 100% nacional. Você acompanha imagens, ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, Maria do Rosário, secretária de Direitos Humanos da Presidência da República. Daqui a pouco, então, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração do Aeromóvel. Foram investidos nessa obra mais de 37 milhões de reais. Agora, no mês de agosto, a linha Metrô Aeroporto vai ser aberta ao público em dias úteis, das 10 da manhã às 4 da tarde, sem cobrança de passagem. E a operação comercial está prevista para começar em novembro. Os usuários que embarcarem no terminal junto ao aeroporto vão pagar pela passagem R$ 1,70 e vão ter direito ao transporte na linha do trem, sem cobrança adicional. Da mesma forma, quem desembarcar na estação aeroporto vai poder utilizar o aeromóvel para se deslocar sem pagar nova tarifa. Você acompanha imagens ao vivo, direto do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouco, vai inaugurar o aeromóvel. Ela fez agora a primeira viagem de ida e volta da estação Salgado Filho para a estação da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. A presidenta que está acompanhada de várias autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. A presidenta, perdão, também está acompanhada do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. E também do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. O projeto do aeromóvel é pioneiro no país e utilizou 100% de tecnologia nacional. O idealizador do projeto é o empresário gaúcho Oscar Koster. Está conversando agora com a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta acabou de fazer a primeira viagem de ida e volta da estação Salgado Filho para a estação da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. E a cerimônia oficial de inauguração do aeromóvel é daqui a pouco. São só para sustentação no trilho da guia e a bandeira é fixa, então não tem parte móvel. Tem engrenagem, essas coisas. Foram investidos nessa obra mais de 37 milhões de reais. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Neste sábado, ela cumpre a agenda em Porto Alegre. Neste mês de agosto, a linha metrô-aeroporto vai ser aberta ao público em dias úteis, das 10 da manhã às 4 da tarde. E não haverá cobrança de passagem. Já a operação comercial está prevista para começar no mês de novembro. Os usuários que embarcarem no terminal junto ao aeroporto vão pagar pela passagem R$ 1,70. E vão ter direito ao transporte na linha do trem sem cobrança adicional. Daqui a pouco, então, a gente transmite a cerimônia de inauguração do aeromóvel. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.